Salve galera, Douglas Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day Esse jogo muito louco aí com essa atualização muito da hora, entendeu? E no caso, o acampamento aqui do Parker Tem novas armas, tá? Eu já deixei uma... Vamos dirigindo aqui, eu tô aqui no bunker, ele já reiniciou Mas eu ainda não abri, tá? Eu já fiz já essa daqui, que é o Potelo Infectado, tá galera? Eu já... Arma coberta de coisas nojentas, ó Eu já fiz essa, tá? E eu quero testar uma coisa, eu quero colocar esse facão lá Usado para ver se ele recupera, tá galera? Vamos entrar ali Chegamos aqui, tá galera? No acampamento Vamos estacionar aqui mesmo, tá? Nossa, a moto chega tá toda suja, não, ele nem tá brilhando Acho que eu já deixei algum item aqui Ah não, tem só o olho mesmo Deixa eu ver uma coisa, se... Tá, demora 14 minutos Esse aqui, se não me engano, foi 15 minutos, tá? Vamos ver quanto que precisa Vai precisar de 10 Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ver, não vou colocar tudo, não Foi 11 Vamos colocar aqui Ó, 15 minutos, tá? Vamos ver... Eu tenho só 15 moedas, eu não peguei minhas moedas Então daqui a 15 minutos eu vou deixar pausado aqui o jogo, tá galera? E eu já volto pra mostrar se dá pra modificar o facão usado, tá galera? Porque se der pra usar o facão, modificar o facão usado, é uma boa, tem um monte lá Aí eu nem vou usar esses aqui, entendeu? Esses aqui eu não vou... Eu vou modificar todos os usados que eu tenho, tá galera? Então eu já volto Salve galera, estamos de volta aqui, tá? Já se passaram 15 minutos Eu estou aqui em frente à bancada Vamos verificar se... Meu pessoal ainda não está na base A gente tem que ir lá, né? Vamos ver aqui se funcionou É galera, ó 10 bolinhas desperdiçadas aí, tá galera? Não funciona, tá? Eu coloquei pra fazer um teste Pra ver... Se funcionava, né? Se ele consertava, sei lá Tá aí a resposta, tá galera? Não funciona E eu vou colocar aqui Deixa eu ver... 12, tá? Vou colocar aqui Dividir aqui Dá certinho 15 Tá? Então eu vou colocar Esta outra arma aqui Aguardar mais... Nossa, essa é 20 minutos Tá galera? Eu vou deixar preparando aqui Vou colocar esse outro... Outro facão também, tá? E a gente vai estirar eles lá Vamos ver como é que eles funcionam Tá galera? Show de bola Esse aqui deu certo Esse aqui não Mas... É... Só gastou Mas tudo bem galera Vamos... Já volto aí com vocês, tá? Pra mostrar Então é isso galera Conseguimos aí Todas as armas modificadas aí, tá? Agora pelo que eu tô vendo aqui Não dá pra colocar Outro tipo de modificações nela, né? Não tá aparecendo aquela bolinha Ela de modificação E vamos testar elas ali então, tá galera? É... Vou testar ela aqui na floresta Deixa eu ver... Amarela, tá? Que já tá perto Vamos lá testar Vamos ver como é que elas funcionam, né? Eu sinceramente gostei muito, tá galera? Então vamos aí Nossa, já chegamos aqui Opa, pera Toma Nossa Vamos tirar muito, velho Vocês tiram isso? Tira 45 Deixa eu pegar aqui Eu não vou na sua... Vem cá Ó Duas já matou Vamos pegar... Ah, de costa vai matar De qualquer jeito, né? Deixa eu ver quem que é Zumbi rápido De costa já mata Vamos ver esse aqui 76, tá? Vamos ver a potência dessa daqui, ó 26 Tirando cutelo, galera Show de bola, mano Nossa Ele aumenta muito Deixa eu colocar esse aqui já Pra gente quebrar ele também Vamos catar mais um aqui Deixa eu ver Esse zumbi aqui Vem cá Vem cá Opa Eita, arma quebrou Vem cá, ó Nossa Vem cá, você Nossa Nossa, galera Nossa, galera Muito boa Nossa Muito boa Muito boa Olha isso Nossa Show de bola Só que também vai muito Vamos testar ela Deixa eu Pegar uma arma Vamos fazer o seguinte É que eu não vi Muito Vamos testar ela Naquele Naquele comboio Lá Que vem um monte De zumbi Vamos fazer o seguinte A gente vai nesse Acampamento De sobreviventes Aqui Vamos testar Essas armas Brancas lá Tá, galera Eu vou deixar Acho que o cutelo Com o tom Hum Eu não vou usar o cutelo Não Vou deixar o cutelo Com o tom E vou usar as outras duas armas Tá Pra gente ver se a gente consegue Eliminar eles lá Facilmente Tá, galera Que vocês viram que Tira muito dano Pera aí Deixa eu dividir aqui O cartão Falar rapidamente Com você Tá Toma aí O que é seu Com as nossas posições Olha lá Olha lá Já Já Ó, salve Salve aí Pro Kratos Tá, os pessoal do clã Vamos Nossa Atira muito, galera Vamos aqui agora Nossa, mano Muito da hora, galera Super aconselho, mano Será que a gente vai conseguir Salvar todos? Eita, Tom Calma aí, Tom Tô chegando Tô chegando Usa o cutimédico Tom Não morre não Não morre não Show Ai, caramba Pera aí Que eu vou te ajudar Mora, não morre não Não morre não Não morre não Eu vou te ajudar Show Tá vindo mais aqui Pera aí Que eu vou ajudar você Nossa Eu vi um monte agora, hein, galera Morreu Caramba, mano É tipo impossível É tipo impossível, mano Caramba, não morreu, mano Não, não, não Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vamos salvar o outro Tentar salvar o outro Ai, caramba Cadê, valeu pela ajuda Eu só queria que todos tivessem sobrevivido É, galera Esses outros aqui Esses outros aqui é uma bunda mole, mano Uma bunda mole Esses outros aqui Gastamos as armas tudo Mas elas são boas, tá Testamos aí Conseguimos dar de volta Devolve Devolva A gente vai pegar os itens aqui Tá, galera Então é isso A gente testou As armas são muito boas, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Te vejo no próximo Tentar salvar o outro